AQI, AQI! Tu é louco, velho! Caricorão! Que dia, cara! Ah, seus lixo! Hackeado, caramba! Seus lixo hackeado, filha da puta! Cês são trouxa, cara! Cês são trouxa, cês são hackeados! Ele não, ele não! É hackeado, cara! É hackeado? Bó... ...Ló, parece que já merece a dinheiro, não há esse seu problema, cara! Faz um abraço, cara! Ai meu Deus do céu, engraçado Fala aí Bolsonaro Fala aí Bolsonaro Fala no céu Fala no céu